Bom dia a todos os internautas, a todos os ouvintes da imprensa de Mulher Aé. Hoje, dia 20, a Polícia Militar de Minas Gerais, aqui especificamente o policiamento do 47º Batalhão está lançando a operação Proteção Escolar. Contamos com 290 militares nas ruas, garantindo a segurança escolar, a segurança dos nossos alunos, professores e diretores. É importante salientar que a Polícia vai fazer toda a segurança, entrada, saída de alunos, nas imediações. Hoje, não tem um policial militar sequer de folga em Mulher Aé. Todos estão na rua, mesmo aquele que estaria saindo de serviço, no seu descanso. Mas como o dever nos chama, estamos nas ruas para garantir a segurança e a sensação de segurança de todo o povo, de toda a sociedade em Mulher Aé e região. Então, a Polícia Militar, ela gostaria de repassar a sociedade, que fique tranquila, conte com a sua Polícia Militar, conte com os policiais que trabalham, pessoas trabalhadoras, pessoas que querem a segurança e o bem da sociedade. Muito obrigada.